Caraca, velho, isso aqui tá melhor do que eu imaginava, tá muito bom. E aí, galera, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que 100%. E, rapaziada, é o seguinte, amanhã, no dia 25, será o lançamento da terceira fase de Project Playtime, agora com o nome de Forsaken. Nova temporada, tem novos personagens, novos mapas, novas skins, novos puzzles, tudo novidade, rapaziada. Tá chegando muita coisa. E como vocês sabem, eu faço parte da equipe ali de youtubers, que a gente tem alguns conteúdos privilegiados ali, que a gente tem um acesso antecipado das coisas que vão acontecer. E agora, temos hoje a primeira gameplay referente a essa nova atualização. Mas já aviso a vocês, se liguem aqui no canal amanhã. Amanhã, temos o lançamento dessa terceira fase do Project Playtime. Mas fiquem ligados no canal, vai ter muito mais coisas. Confia, cara, hashtag, confia. Amanhã, novidades incríveis. Confia. E hoje, pessoal, vamos ver essa primeira gameplay do Forsaken, cara. Que nome complicado, que seria mais ou menos como O Abandonado, a tradução. Vamos lá. Ok, então. Já estamos aqui no mapa. E... Pelo que eu tô vendo aqui, eles estão tentando censurar algumas informações a mais que tem nesse mapa, tá, pessoal? Como vocês conseguem ver aqui, o layout dele tem umas mudanças. Tá comido. Eles não tão revelando tudo o que poder... Por quê? Por quê? Né? Por quê? Já começa com esse por quê. Por que que não estão mostrando tudo o que tem aqui na hub do jogador? Não está mostrando. Então, provavelmente, vamos ter algumas coisas que podem ser... Será referências ao capítulo 3 de Pop Playtime? Vamos lá. Tem algumas imagens também depois que eu vou mostrar e outros vídeos também. E esse vídeo aqui é bem mais longo. Ele tem uma duração até longa aí, cara. Mas vamos lá. Aqui é os desenvolvedores que estão jogando. Quem é que tá? É o... Ah, Pia, olha só, cara. Mini games. Vários desafios. Parece que são três pessoas apenas que estão jogando aqui nessa sessão. Agora, aparentemente, parece que é, né, pessoal? Estão fazendo um puzzle. Até aí, tudo bem, né? Isso aqui a gente já manja, já entendemos. A gente já vem... Isso aí, a gente já tá calejada. Até hoje em dia eu gosto. Ai, tem um Dead Long Legs ali na parede. Parece que tem um ruim aí, né? Do lado. Tem. É um Hugwug. Até o Hugwug que tá logo ali do lado. O Hugwug não faz mal a ninguém, confia. Temos aqui um quebra-cabeça agora da Kissy Missy. Ah, legal. Eu não sei se esse quebra-cabeça estava na fase 2. Mas quebra-cabeça sempre são muito legais. Legal, gostei. Quebra-cabeças... Quebra-cabeças aí. A fábrica abandonada. É bem baixa essa gameplay, cara. Esse é outro minigame? Estrelinha. Ah, já tô entendendo. Coloca o Greg Peg ali. Aí o Greg Peg vai passando a mãozinha assim de um lado pro outro. Quando é identificando, mostra qual item a gente tem que pegar. No caso, agora ele vai ter que pegar outra estrelinha. Aí tem que parar bem na hora. Eita, o Hugwug chegou, meu Deus. Meu Deus do céu. Estação de trem. Os mini Hugwug. A real é... Vocês gostam do modo multiplayer do Pop Playtime? Essa é uma curiosidade que eu sempre tenho relacionado a esse multiplayer aqui do Pop Playtime, cara. Eu sei que muitos, 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 muitos de vocês estão aguardando aí uma versão oficial desse jogo para o mobile, né? Eu já perguntei umas vezes em live, foi isso que a galera falou, que não tinha tanto interesse pelo game. Porém, se lançasse para o celular, chamaria muito mais atenção de vocês. Até porque é uma plataforma muito mais acessível de todos vocês, creio eu que grande parte da maioria do público aqui consome mais jogos de celulares, né? É claro que tem uma galera que também tem PC e tal. E é um jogo grátis, né? Dá para todo mundo jogar. Eu sei que o lançamento desse jogo foi meio complicado, não rodava muito bem, travava demais, era cheio de bugs. Ah, e falando nisso também, pessoal, parece que agora, eu não testei ainda não, depois que teve umas atualizações aí, parece que a nossa série de hackeando o jogo, que é uma série muito famosa aqui no canal, parece que não vai rolar mais dentro do Project Playtime. Por algum motivo, algum inteligente lá dentro colocou um novo anti-shit, um anti-hack, e parece que a gente não vai mais poder fazer esse tipo de conteúdo. Ah, lógico que eu vou tentar, né, cara? Mas eu tenho medo de minha conta ser banida, né? Eu tenho... Ah, e lembrando que quando esse jogo for lançar, a gente vai trazer vídeos aqui dele, jogando as primeiras partidas, conhecendo o cenário e tal, conhecendo os minigames. E, consequentemente, trazendo todos os vídeos com as skins e por aí vai. Tá, ele tá apresentando os minigames aí, tudo minigame novo, cara, bem interessante. Aquele ali da bolinha. É engraçado, aquele minigame da bolinha, eu acho que eu já vi em algum outro local. É porque são minigames que são... Cara, eu já vi esse minigame em algum lugar, cara. Na moral, eu já vi esse minigame em algum lugar. Olha, ali fica caindo diversos brinquedos, tá vendo? Do teto. Ok. Certo, então, rapaziada. Eu dei uma adiantada aqui no vídeo pra ver se a gente pega já mais o final, porque aqui é a partida completa. Se eu for deixar a partida completa, cara, são mais de 12 minutos. Então, vamos deixar só os momentos mais cruciais, que são os minigames e também o final, pra ver se tem mais alguma coisa diferente aqui pra mostrar pra vocês. Se eu não me engano, agora vai começar a perseguição final, é. O trem, ó. Ok, perigo. Como tem duas pessoas só jogando, aí falta ação, né? Aqui, ó, que tá chegando. Em algum local. Local. Ok. Tá terminando. Todos a bordo do trem. Tá quase lá. Segundo o trem. Expresso Playtime. Todos a bordo, já era. Agora sim, eu trago pra vocês outros vídeos de gameplay mais completo com agora, com uma resolução melhor. E também com a tela C. Eu não sei porque que a tela daquele outro tava... Tava... Comida. Tava cortada naquela hora. E aqui a gente consegue ver a hub. Que agora temos batimentos cardíacos. Colocaram batimentos cardíacos. Eu acho que... Até onde eu me lembro, não tinha batimentos cardíacos. Cardíacos na hub do outro game, na fase 2. Eu acho que esse negócio de... De batimentos cardíacos tá chegando agora. Lá na parte superior, temos ali o contador de peças. Ainda tá com 0 barra 6. E temos o timing na parte de cima também, né? Ok. Ok. Legal esse negócio contador ali. Agora temos mais uma cena aqui. Com uma cena vindo da parte de cima. Só eles mostrando um pouco mais do cenário. Mas os ventiladores gigantes, cara. E aqui temos os players. É a galera dos devs mesmo. Essa moça, essa Kay, é que conversa muito com a gente. Ali a parte de cima do cenário. Estação do trem ali do lado. E aqui algumas skins que vão aparecer lá. Show. Outra gameplay aqui rolando. Será que vai ser um novo... Será que vai mostrar um novo minigame? Olha, eu não entendo porquê. Olha, tá com a mozinha diferente. Agora uma coisa pra falar a verdade, né? O jogo é muito bonito, cara. A Mob Games investe muito, assim, na qualidade dos jogos dela. Isso... Até porque, né? Pop Playtime é carro-chefe, né, cara? E o Multiplay não poderia ficar pra trás, não. Cara, eu tenho certeza que se esse jogo chegasse no celular oficial... Tivesse conteúdo mais atrativo pra galera. Toda hora uma novidadezinha aí, diferente e tal. Eu acredito que a galera... Eu acho que ia dar um empurrão muito grande nesse jogo, cara. Ia dar um boom. Porque normalmente quando lança, ele é mais aquele impacto só no lançamento, né? É que sejamos sinceros, né? A galera tá aguardando muito o capítulo 3 de Pop Playtime. Que é novidades. As novidades estão chegando. No capítulo 3. Olha a Mob Long Legs. Que bizarro. O que foi que ela fez, cara? Eu acho que ela... Caraca, a Mob Long Legs ali é bizarra, mano. Cara, é muito bom jogar de Mob Long Legs. Na verdade, é muito bom jogar com os bichos, né? Porque jogar de player é chato. Eu acho chato jogar de player. Jogar com os monstros. Todo mundo quer jogar de Huggy Wuggy. Quem não quer? Agora tem mais uma cena aqui da Mob Long Legs atacando a galera, cara. Olha aí, correria, dando rolamento, um se curando, um próximo do outro. E foi. Cara, olha essa Mob Long Legs. Tá insana demais, cara. E a aurazinha de cura ali, muito da hora. Outro vídeo da Mob Long Legs. Dá pra ver ela gigantesca no mapa, cara. Olha o tamanho da Mob Long Legs. O legal é do multiplayer é que hoje em dia a gente consegue ter uma noção da Mob Long Legs que nos perseguia aí no capítulo 2, né? Outro vídeo de puzzles, mas provavelmente puzzle que a gente já conhece. Tô só passando os vídeos aqui que tem disponíveis. Esse vídeo é mais curto e acabou agora mesmo. Temos aqui o trailer do capítulo. Mano, espero que esse negócio já tenha sido lançado, porque eu não sei nem se pode mostrar isso aqui. E foi, ó. A partir da manhã, tá aí. Lá ele, ó. Também temos agora também uma versão mais portátil do trailer, como se fosse aí um shot. Tá aí, ó. E tem a... E temos a queridíssima Poppy falando ao fundo. Só que eu não tenho certeza se eu poderia estar mostrando esse aqui, não. Esse aqui eu tô na dúvida se eu poderia estar mostrando esse aqui, viu? Esses dois últimos aí eu não tenho certeza. Mas eu acho que pode, porque praticamente são cortes dos vídeos que a gente viu até agora. Tá aí, ó. Certo. E agora temos aqui algumas imagens, como a logo do Forsaken, terceira fase. Temos o nosso queridíssimo aí, o Senhor Cagão, aparecendo, os chapeuzinhos também. E aqui algumas skins que vão aparecendo, parece o Senhor de Lata. Essa principal que eu tinha mostrado agora há pouco, né? Tá aí. Só mudando de cor. Outro. Ah, essa skin já tínhamos, ó, né? É no Cineration. Exato. Então aquela dali tá perdida no meio aqui da galera. E aí o mapa. Esse mapa a galera já conhecia já. Eu digo assim, porque eles já tinham mostrado o mapa do Forsaken, né? Eu que não fiz conteúdo sobre, mas já tem um tempo que já tá rodando por aí já. Esse aqui é meu primeiro vídeo sobre o Forsaken. Tava acontecendo outras coisas na mesma hora. Cara, eu gostei dessa skin dele, hein? Tá igual. Olha quem é. A Momilong Legs Emilia. Bonequinha. E o Huggy Wuggy Zumbi. Nada de novo aqui por enquanto. Nada de novo. Mas, meus amigos, é isso aí. O lançamento de Forsaken, a fase 3 do Project Playtime é amanhã. Mas, tem mais. Se liga no canal amanhã para mais novidades. E, rapaziada, é isso aí. A gente se vê lá dentro do Project Playtime. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nada. Eu vou ficando por aqui. Abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri